Com certeza você já conhece o Skyblock do Minecraft. Porém, hoje eu e a Eduarda vamos jogar um Skyblock que a ilha muda completamente a cada um minuto. Mas afinal, será que eu e a Eduarda vamos conseguir matar o Ender Dragon? Fica até o final do vídeo pra descobrir. Mas antes de começar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Beleza, Eduarda. A primeira coisa que a gente faz aqui é pegar a madeira, né? Não, 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 não! Eu queria saber se dava pra te bater só. Calma, cara. É, né? Garota, eu tô com a madeira! É, você esqueceu, Eduarda, que a ilha vai mudando, né? Então é melhor a gente pegar a madeira porque quando a gente vai saber se a gente vai ter madeira, entendeu? Então pega a terra! Pega a terra! Ah, é, terra, velho. Terra, terra. Terra é importante. Não, terra não é tão importante, né? Mas aqui pode ser que seja. Tá, vamos expandir nossa ilha, Eduarda, porque você viu que a gente tem algumas ilhas aqui em volta, né? É, eu tô vendo isso. E a gente tem que chegar lá. A gente tem que chegar lá pelo menos, né? Beleza. Tá, eu... Vou dar uma pontinha aqui. Oi? Eu peguei 15. 15 o quê? Terra, terra. Tem um terra. Toma. Se vira. É meio ruim, né? Porque é terra. Mas enfim, né? Vamos continuar aqui porque a gente não faz a mínima ideia do que vai ser a ilha daqui a 10 segundos, Eduarda. 3, 2, 1. Bora! É... que é isso? Areia azul! Porque eu vou querer uma areia azul. Tá bom, mas eu quero esse baú. Uou, uou, uou. O que é? Coisa boa? Olha, coisa boa eu não sei, mas eu sei que dá pra gente, ó, enfeitar aqui e colocar... Isso aqui é péssimo, Eduarda. Por que a gente vai querer uma porta armadura? É, então. A gente pode enfeitar a nossa ilha. Vai ficar bonito. Eu vou pegar areia azul porque eu não tô fazendo nada. Então eu vou pegar areia azul, Eduarda. Mas pra que você vai pegar areia azul? A areia azul não serve pra nada. Ela cai se você botar aqui, ó. Boa pergunta. Eu não sei por que eu tô pegando areia azul. Eduarda? Alô, Eduarda? Oito picaretas. Oi! Ai, meu Deus, já mudou. Oito picaretas de ouro. Gente, Eduarda nem viu que mudou o negócio. Vamos ver o que eu vi aqui no baú. Opa! Ah, que legal. Ó, Eduarda, ó, faz o seguinte. Eu ouvi falar que o barco voa aqui nesse modo. O barco voa. Sério? Sério? Pode testar aí. Voa mesmo? Tô falando pra tu, cara. Pode ir. Ó, vai lá. Vai naquela ilha. Ah, não. Você é minha guarda. Você é minha guarda. Eu peço... Não! Eu tô com muito item, cara! Pode ir. A gente não perde os itens. Menos mal, né? Ó! Nederita! E você tá com uma picareta de nederita? Meu Deus, eu tô com uma picareta de nederita. Eu só vi isso agora. Isso aqui é nederita aqui em cima? É, né? Não, isso é... Isso aqui é nederita. Isso aqui é nederita. Basalto. Não é nederita, não. Não, isso aqui não é nederita, não, doido. Eu vou pegar bloco, Eduarda, com uma picareta de nederita, né? Tá. Porque, Eduarda, o que eu vou fazer? Eu já vou me aventurar aqui e já vou ir pra outra ilha ali, porque a gente pode ir pro neder. É, pro neder. É o quê? Eita, já mudou. É o quê? Vê o que tem no baú. O que tem no baú? É pedra. O que é isso? O que é? Oh, não. É o quê? É o quê? Isso é ruim. Um monte de bússola de magnetita. O que é isso? O que eu vou querer bússola, gente? Não, mas é uma bússola diferente, mas eu nem entendi, pô. Ela fica louca aqui, ó. Bússola magnetita. Deixa eu ver o que ela faz. Faz nada, Eduarda. Joga isso lá embaixo. A gente não vai precisar disso, não. Pera, pera, que eu ainda vou chegar naquela ilha ali e vou pro neder. Eu ainda tenho essa meta, Eduarda. Cara, eu esqueci como faz ponte. Eu esqueci como se eu não tô sabendo fazer ponte, gente. Cheguei aqui na ilha, Eduarda. Cheguei, cheguei. A gente pegou? Uh, tem, tem, tem obsidian. Tem obsidian. Já vou montar o meu portal estiloso aqui, licença. E já vou acender. Caraca, eu já tinha negócio pra acender aí já? Sim, tá tudo preparado, Eduarda. Só falta a gente chegar aqui dentro e ver o que que tem aqui dentro do Nether. Meu Deus, toma um negócio de ouro, menino. Opa, opa. O que que tem aqui? Lava. É, era de se esperar, né? Um bicho chorando ali, ó. Ah, mas esse bicho aqui... Ele tá aqui? Nossa Senhora! Mata ele, Eduarda! Como é que mata? Boa pergunta. Eu vou botar fogo nele. Não, não tem como botar fogo nele, né? Meu Deus! Nossa Senhora! Meu Deus do céu, Eduarda! Entra no portal! Entra no portal! Não tem como entrar no portal! Já morri. Ainda bem que a gente não perde os itens, né? É, a gente voltou até mais rápido, parando pra pensar. Foi bom! Eu vou continuar pegando bloco aqui, pra mim já, e pra outra ilha ali. Que eu acho que é ali que a gente vai matar o Ender Dragon. Matar entre aspas, né? Porque matar é uma palavra muito forte. A gente é meio ruim aqui no Ender Dragon. A gente pode conhecer ele, né? É, conhecer é uma boa opção, né? Porque matar fica um pouco difícil, galera. Mas matar é meio difícil mesmo, né? O que que tá acontecendo aqui? Olha, pelo menos dá pra gente ficar inteligente. Olha pelo lado bom. Dá pra ler bastante. Eu não quero ler livro não, mas eu vou pegar uma pra mim, tá? Vê o que era o baú. Várias calçoletas. Calça. Calça? Beleza. Pelo menos, Eduarda, a gente já tá mais protegido pra conhecer o amigo Ender Dragon, né? É... Tem zumbi. Ah, zumbi é fácil de matar. Meu Deus! Tem um mini zumbi aqui! Gente, o mini zumbi me matou. Beleza, a ilha mudou aqui de novo. Deixa eu ver aqui que... Veio uma pokebola. Ah, não. Não é pokebola, não. Coração do mar. Eu já vou continuar fazendo a ponte aqui, Eduarda. Porque eu tenho fé que a gente vai conseguir conhecer o Ender Dragon. Eu ganhei uns amigos. Ah, não. Você não é amigo, não. Sai daqui. Meu Deus, Eduarda tá domesticando burro lá na ilha. Tudo normal por aqui. Tudo normal. Eduarda, já tô chegando na ilha, Eduarda. Tô chegando e falta muito pouco. Tô chegando, tô chegando. Vou che... Não! Tá, sempre um dia após o outro, né? Meu Deus. Ai, eu caí. Não! Não faz! Madeira! Madeira! Ma... Maçã dourada! Peguei uma maçã dourada! Maçã dourada? Maçã dourada, Eduarda. Maçã dourada. Boa! Maçã dourada. Dourada, maçã. Pega a madeira aí. Tu não pegou um machado, menina? Aí, isso, isso. Eu tô com o machado na mão desde o início, doido. Eu não tinha visto. Calma, não precisa ficar me batendo, não, cara. Para de me bater. Morri! Eu não morri, tá? Eu só decidi nascer de novo. Eduarda, eu acho que chegou o momento da gente conseguir conhecer o Ender Dragon, Eduarda. Certeza, diz. Certeza não tem dinâmica. Certeza que já mudou aqui. Eu vou pegar o... O que que veio? O que que veio? O que que veio? Quatro diamantes. Quatro diamantes? Só. Tô triste. Pensei que era mais. Só nada, Eduarda. Porque quatro com quatro é dois, dois. Então faz duas espadas que a gente vai batalhar com o Ender Dragon. Tô fazendo. Vamos batalhar com o Ender Dragon. Você tá com medo do Ender Dragon, Eduarda? Eu tô, né, o Ender Dragon? Não, menina. Fala que não, cara. Pra ficar bonito no vídeo. Ah, não. Não tô, não. Isso aí, Eduarda. Vamos que vamos que a gente tá altamente preparado, né? Altamente preparado. Os dois com uma calça de ferro. Cheio de barco. Pelo menos eu tenho uma picareta de netherita. Beleza. Deixa eu dar uma nadada aqui. Daqui a pouco eu volto. Ah. Opa, opa, opa. O novo baú. O que que veio? Enderpeel. Uma Enderpeel é boa, é boa. Uma Enderpeel é boa. Gostei da Enderpeel. Eduarda, então vamos lá. Pega bloco que a gente vai ter que derrotar o Ender Dragon. Precisa de bastante bloco. Ah, é verdade. Ai, 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 não fui eu não. Ah, não foi tu não, tem rato. Tá com rato aqui. Tira o rato daqui. Me ajuda, Eduarda. Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus, não. Que que tá acontecendo? Isso, isso não era pra acontecer, eu tenho certeza. Que que é isso? A nossa ilha tá cheia de rato, meu Deus do céu. Meu Deus. Eduarda absolutamente virou... Não, pequenininho. Não mata o pequenininho, não. Morri. Mataram o pequenininho. Eu dei uma espadada no pequenininho sem querer aqui, mas tudo bem. Olha, pelo menos... Não, não tem problema. A gente agora deu um peitoral. Ah, agora a gente tá preparado, Eduarda. Beleza, Eduarda, a gente tá chegando finalmente aqui na Ilha do Dragão. Pera, não é a Ilha do Dragão, né? A gente ainda vai fazer o portal pra ir... É... Vocês entenderam, vocês entenderam. Vamos ver o que que tem no... Opa, Eduarda. Eu acho que a gente vai conseguir visitar o nosso amigo, né? Amigo não, né? Nosso colega. Não, ele não é tão amigo assim quanto a gente pensa. Ele não é nada amigo, Eduarda. Quer fazer as honras? É claro? Toma. Ah tá, pra mim era pra entrar. Não, é acender o... Meu Deus, Eduarda. Acender o portal, Eduarda. Ah... Ah... Acende o negócio... Eita ferro! Que o negócio acendeu, hein? A hora é agora. E aí, Eduarda? Eu ia falar pra você me esperar, mas tudo bem. Opa, beleza. Onde estamos? Ai, meu Deus. Ele já tá bolado com a gente. Corre dele, corre dele, corre dele, corre. Tá não, tá não, tá não. Tá de bom. Não, não, não. Cadê ele? Aqui! Ai! Meu Deus! Ai, morri! Boa, boa. Pelo menos tu tem uma enderpeel. Tu tem uma enderpeel. Pensa pelo lado positivo. Não tem lado positivo. Ah, eu taquei pro alto. Tu... Tu tacou enderpeel pro alto. Oi. Tá, tudo bem. A gente tem que destruir as torres primeiro. Vamos lá, Eduarda. Eu acho que a gente vai conseguir matar ele, Eduarda. Sabe? Você acha que a gente vai conseguir matar o ender dragon? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir matar o ender dragon. Eu... Ai, não! Meu Deus, tá. Eu acho que a gente não vai conseguir porque eu não tô conseguindo nem subir na torre dele. Não, eu vim atrás. Aí ele não consegue me ver, sabe? Eduarda, já tá acabando meu troco. Ó, já... Já acabei um. Já foi um. Tu explodiu um aí? Explodiu um já. Eu tô aqui do teu lado aqui, ó. Vou explodir. Oi. Nossa senhora, eu quase morri aqui. Tipo outro. Eu vou ter que comer já aqui, Eduarda. Tive que comer já o negócio aqui, filho. Calma. Ele não tá vindo em mim, né? Ele tá indo em você, né? Tomara que ele esteja em você. Não, ele não tá vindo em mim, não. Graças a Deus, ó. Ai, meu Deus. Quase que eu caio. Tá, eu já tô... Não! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Você tá vivo? Como é que você tá vivo? Eu também não sei, não. Mas eu tô vivo. Graças a Deus. Sai daqui. Não, não, não. Eu não mexi com você. Eu não mexi com você. Bati em mais um. Bati em mais um. Bati em mais um. Eduarda, você tem que me ajudar. Eduarda. Como é que eu tenho que te ajudar? Morri. Eu tô vendo essa... Não! Pera, tô vivo. Tô vivo, Eduarda. Deixa eu... Deixa eu tacar aqui. Be... Beleza. Eu caí daqui de cima? Ok. Nossa ilha mudou, né? Tá bonita? Eu acabei de me matar usando a minha própria enderpeel. Agora que eu percebi. Ah, eu sou horrível no Minecraft. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa ilha maluca aqui, né? Como vocês podem ver, tá tudo normal, ó. Tem um creeper ali, mas enfim. Se você gostou, já deixa o seu like, aproveita e se inscreve no canal. Porque tá faltando pouquinho pra gente chegar a um milhão de inscritos aqui no canal. Segue o Eduarda lá no Instagram. Tá aparecendo aqui na tela. E Eduarda também tem um canal... Para de me bater! Para de... Para de... Para de... Alô? Caí? E Eduarda também tem um canal no YouTube. Passa lá. Tá aqui na descrição. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Inscreva-se no canal e... Tchau! Tchau! Eduarda, que tanto de bolo é esse aqui, garota? Não, é pra gente comemorar que... A gente matou o Winder Dragon. Só que a gente não matou ele, né? Vamos ver o que tem aqui. Boa noite. Agora que vem coisa boa, tá vendo?